O Rancho da Matilda O pudim fofinho vai aparecer Vai aparecer Agora é só esperar Pra esfriar, esfriar Depois de pronta é só desinformar Desinformar O pudim cremoso vai brilhar, brilhar E a calda dourada vai Escorrer, escorrer Corte uma fatia Pra experimentar, experimentar O sabor é incrível De arrasar, de arrasar Cada pedacinho derrete na boca Na boca Esse pudim é fácil, não tem outra Pra servir na mesa vai arrasar Arrasar O pudim gostoso todos vão amar Um doce perfeito pra celebrar E todo mundo vai querer mais Pra saborear, saborear Fazendo pudim É só alegria, alegria Um prato simples de todo dia Todo dia Com leite, ovos e açúcar Vai criar, vai criar Um pudim tão gostoso que vai encantar Agora aprendeu a receita Guardar, guardar E quando quiser é só repetir Repetir, repetir O pudim perfeito sempre vai sair Vai sair E quem provar vai pedir mais Vai pedir mais O pudim é sucesso em qualquer lugar Qualquer lugar Fácil de fazer e de amar De amar, de amar Agora é só começar Sem enrolar Enrolar Faz o pudim e vai se deliciar Deliciar Tchau 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 Tchau